Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Pô, nesse preço, você vai ficar aqui pro resto da vida. Mano, eu levei 10 combos lá pra Detroit. Deu muito bom, porra. Não, agora eu vou te mandar pra burreto. Que esse dinheiro todo aí, você vai fazer o que agora, mano? Você vai continuar na praça? Comprar meu passaporte, comprar meu passaporte, tá ligado? E meu carro. Eu tenho uma ideia melhor pra você fazer com esse dinheiro aí, viu, Roberto? O que é? Joga ele aqui no meu peito. Muita gente tá querendo ir pra Detroit, né? Não, acabei de voltar de lá. Tipo assim, muita gente querendo ir. Pelo menos um barco. Dá pra levar as pessoas, tá ligado? É isso que eu tô falando. Mano, mas por que você tem que entender que passaporte é caro, né, burro? Só você que tem o dinheiro, como que alguém vai comprar? É verdade. E se só tu tiver o passaporte, tu vai vender pra quem lá? E se eu parcelar o passaporte? Tipo assim, eu compro 20. Eu não pagaria, com todo respeito. E se eu comprar um barco e levar ele legalmente mais barato? É isso que eu tô falando agora, mano. A Interpolta é a tronteira. Aí ia ser aventura, hein, mano? Aí ia ser aventura. É aquele negócio, pô, é história, pô. Dá pra contar uma história depois disso aí. Onde que a gente ia conseguir um barco, hein, mano? Mano, eu vi... Tem jet ski, eu vi... Na hora que eu tava voltando, tinha vagabundo indo de jet ski, mano. A boa é um barco e saber uma rota, tá ligado? Tem que saber uma rota bem feita. É, porque a Interpolta... Pra gente sempre cruzar aquela rota e levar as pessoas. Caralho, eu ainda sei que eu sei. Levando pra lá, a gente ganha uma grana, pô. Entendeu? É uma ideia. E, tipo, deixa um pessoal nosso por lá que tem, tipo, um passaporte pra ficar de olho nas pessoas. E quando, tipo... Caralho, mano, nessa praça aqui, cada ideia que é criada e desenvolvida aqui parece muito foda, mas quando você vai ver, a gente tá na praça. Quando você coloca em prática, se vê... Galera, o caralho, mete o pé, rapá. Ô, 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 ô. Mas pense isso, não é da hora, pô, montarinho, pô, isso aí. Pô, dá pra ganhar uma grana e ainda possivel dá pra fazer um monte de chegar lá, tá? Pelo amor de Deus. Mano, eu vou em Detroit tudo é mais barato, pelo que me falaram aí. Ih, é briga? Eu acho que eu vou atrás desse jet ski, mano. Porque eu vi vagabundo andando, mano. Cara, vê se tem um barco. Me cuidei, mano. Pelo amor de Deus, velho. Tá valendo a pena subir moto, não. Aí você monta um plano bem da hora aí e fica fazendo isso, mano. Dá pra tirar uma grana. Ah, boa. Olha, você não quer me pagar aqueles... Caralho! Cara, desmaiou dois malucos. Caralho, de graça, sim, velho. Caralho. Eu queria pegar o outro. Caralho, você se fodeu agora, hein, mano. Pô, cuidado do caso aí. Já chama o celular aí, mano. Vê se tem médico, pelo amor de Deus. Que os caras estão passando e dando facada aí ainda, mano. Niburro. Agora você se fodeu. Agora você se fodeu. Só vim, então. Só vim, então. Só vim, então. Vou subir. Vou subir e você vai desmaiar. Porque você acabou de matar um cidadão de bem. Morri. Nossa, é dois servos. É dois servos, pai. Nossa, mano. Se não sou eu aqui, quem que vai ser, velho? Essa cidade tá perigosíssima, mano. É. Uh. Vamos chamar a polícia, né, mano? Cara, acabou de assassinar a pessoa aí, velho. É. Ou você vai desinovar que sou eu também? Não, não, não. Se você fosse desinovar, você já fala. Não, não. Claro que não. Longe de mim. Deixa eu chamar aqui, velho. Coitado do Carlos. Porra. A gente tinha tanta coisa ainda, Carlos, para fazer junto. Ixi. Tinha tantos clãs aqui. Mano, eu não lembro como é que chama os caras aqui. Você sabe, velho? Pô, mano. Eu vou tentar agora aqui também. Ainda não mexi nisso aqui, não. Serviços. Hospital da capital. Oxi. Tô no vácuo. Caras mortos aqui. Pior que eu acho que... Vou chamar a polícia, velho. Pô, acabei de achar, pô. Acabei de achar em serviços. Acha que eu não te conheço, mas, garoto, eu sou teu fã. Aí, ó, chamei a polícia. E chamei o tendo uso médico. Visão. Olha tu. Porra, rapaziada. O que que tá acontecendo que... 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 Eu tava passando ali, cara. Tava passando com a minha bike ali. Socorro, velho. Tá errada, passa um cara e passa rasgando minha bike. Aí, eu tô vindo de lá. Vem outro cara passando, rasgando de carro. Quase me atropela. O que que tá acontecendo, cara? Pô, pior que eu não sei, viu? Sinistro. Pô, mas aí, rapaziada. Eu cheguei... Recentemente aí, da final. Você quer me pagar também uma grana, pô? Acabei de chegar também, então. Um custodão do bolso. Não vou... Não vim pedir dinheiro pro senhor, não, velho. Mas... Imagina ficar duas horas passando no ônibus. Porra. Vocês sabem aí o que 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 tá... O que que tá dando mais grana aí, tá? Trabalhar, hein, mano? Trabalhar tá pagando. Com certeza, ônibus. 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 Que isso, a galera estourou nas curtidas e eu flopei? Opa, tô bem ainda. Caralho, os comentários. Ah, entendeu. Pô, mas o ônibus é aquele negócio, tá bom fazer com a rapaziada, tá ligado? Cheio de seguimores, ó. Meleiro. Só cueca. Pelo amor de Deus. Opa. Mas dá pra tirar uma grana de nenhum jeito. Que ruim? Dá. Ah, então que bom. Tá louco, rapaziada. Só... Só tô esperando aqui o... A polícia aí, a ambulância chegar, que os manas aqui, ó. Pô, mano. Aquele cara ali, que foi dormir ali um pouquinho, eu acho que ele tá dormindo, né? Ele meio que deu uma coronhada nos dois, entendeu? Ah, cara. Opa. Ele lá. Calma aí, meu amigo. Não, calma aí. Ele deu uma coronhada, matou os dois. Pô, ele meio que deu uma coronhada, moço. Vai longe desse cara aí. Pô, aquele ali, ó. Tá ali, ó. Ô, irmão. Fala aí. Fala aí. Ai, mano. Começaram, pelo amor de Deus. Deixa eu ver o tetecoque aqui. O que pega? Aqui é o Pastor Romário. Que Deus abençoe todo mundo aí na cidade metrópole. Que Deus te abençoe muito. Agora eu vou fumar uma erva daninha aqui. É nóis. Deus abençoe. O ombro, chai, vai. Balanço o ombro, chai, vai. Balanço o ombro, chai, vai. Joga a perinha, mano. Só isso. Ô, se não é nove. Irmão. Irmão. Opa, vai. Beleza? Vocês podem atravessar. Se quiser, a gente acompanha. Qualquer coisa, se precisar, de volta também. Nós estamos aí, hein. 300 reais cada gente. Fala aí da mochila. Fala aí da mochila. Que ele vai atravessar a fronteira aí, ó. Pera aí, B, porra. Fala de novo aí, mano. Não, um dinheirinho, um dinheirinho. Você não tem um dinheirinho aí, não? Mano, você acha que... Vamos fazer um raciocínio junto aqui. Só pra gente não ter que, né? Se desalinhar nas conversas. Você acha que no segundo dia da cidade. Eu aqui na praça, parado. Vou ter um dinheirinho pra te ajudar. Fala a verdade. Ah, mano. Eu não sei, né, velho. Você tem o maior cara de trabalhador aí, mano? É. E tô na praça, parado. Fala a verdade. Ah. Como é, né? Então tá, irmão. Fecha. Você não tem não, né? Mano, moleque, sume daqui, mano. Porra de dinheiro, velho. Você tá achando mesmo que eu tenho dinheiro? Não dá dinheiro tu aí, velho. Você deve ter dinheiro e tá me pedindo dinheiro com um raciocínio invertido, né? Me dá aí. Milzão. É. Não, tem não. Milzão não tem não, irmão. Sério? 500? Também não tenho não, velho. Duzentão? Também não, irmão. Combo? Queria. Você tem aí? Deixa eu ver. Combo? Não, como eu não tenho. Aqui, ó. Tira umas paradinhas aqui, mano. Fechou, irmão. Pô, mano, aí não. É tudo de roubo. Tudo de roubo, viu? Tudo de roubo. Não, fechou então, irmão. Você sabe onde é que eu vou vender isso aqui? Essas paradas aqui? Vende ele na praça ali, mano. Na praça tem uns caras ali que compram. Então, fechou. Então, eu vou vender pros policiais. Então, vai lá. Vai lá. Valeu, irmão. Valeu, tamo junto. Tamo junto. Da polícia muito linda. Mercedes A45, hein, rapaziada. O cara tá flagrando tudo. Ô, valeu aí. Acorda cedo, né? Quem não acorda cedo, não vai chegar no seu primeiro milhão. É isso aí. Sigo exemplo. Opa, galera. Já tá na montanha russa. Ô, que nave, hein? Cara, só a tropa dos empregados aqui, viu? Primeiro dia que eu cheguei na cidade, já comprei essa moto à bichinha. Se você quiser aí, comenta aí que eu te ensino o método do zero a um milhão, tá? Aqui eu vou indicar a Cleide, viu? Cleide Cabeleleira. Leila, Leila. Rapaziada, um salve a todos aí, mano. Uma boa tarde. Muito obrigado aí pela atenção, velho. Se não, vou ali, tô procurando ali pra tomar meu cafezinho, né? Já estou embarcando aqui na capital. Opa, galera. Acabei de chegar aqui, ó. Tô no aeroporto. Acabou. Promete que não vai me enganar. Estou me enganando pra saber que hora vai chegar. Não sei amor, porque a carga atrasou. Talvez... Vai saber de trabalho, pô? Tá pagando pouco, pô. Ó. Quem quiser, chama DM. Jurei. Ele bateu os olhos na vinda. Tá cego, tá? Se a gente tiver um trocadinho aí, 478. Meu CPF. Valeu. Sendo deportado. Já era. Acabou. Boa a todos aí, pessoal. Vou fazer um daily vlog aqui dentro do avião. Faz meia hora que a gente tá aqui. Acho que o piloto não sabe pilotar, certo? Mas meia hora que não é na... Essa é a poltrona. Essa é a fogueira. E esse é o sofá. E ali atrás é onde eu durmo. Acabou o tour. Obrigadão, viu? É nóis. Obrigada. Fiz mais dinheiro que muito vagabundo aí na capital, certo? Estou tendo deportado. Estou também muito. Estou tendo deportado. Vamos embora, filho. Vamos embora, tropa! Filha da puta! Vamos atravessando essa porra e ficar irregular nesse caralho. Vamos embora, filho. No descaso, mulher acaba de ser atropelada aqui. Meu Deus do céu, cara. Essa cidade está um caos. Por causa do meu prefeito. Vou me chamar no... Ô, meu prefeito, ajuda nós aí. Tamo na ativa, hein? Só até droga. Seja bem-vindo aqui. Todo dia você vai ver conteúdo, variedades e coisas boas. Então curtam, siga. E vamos me monetizar. Vem pra metrotó. Aqui, correndo atrás. Opa, vai. Beleza? Agora vai me acambarada, que porra. Rapaziadinha, mais um flag... Aí, ó. Tô com esse jet. Meio da frente da praça aqui. Mano, tem gente dormindo no chão aqui. Outro cara. É, tem que trabalhar o dia inteiro pra isso. Uma Ferrari 488. Esperando ônibus, terremoto não vem. CLT, que não acorda cedo pra atrap... Ah, chega, chega! Caralho, sem visualizações, eu torei. Mano. Tipo, você é muito curiosa, mas já sendo. Tipo, que ano seria assim? Cara, eu vou montar uma máfia... Só pra levar pessoas ilegais pra Detroit. Eita poxa! E depois... Eu vou montar uma empresa. Que isso aí, ó? Olha lá! Que porra! Eita poxa! Aí também tu viajou, pô. Tu viajou, pô. Que isso, que isso, que isso? O cara tá viajando, hein, mano? Que isso, galera? Que isso, galera? Oxi, para aí, oficial. Que porra é essa, cara? Pô, foi... Não precisa disso não, velho. Oficial, conversa, conversa. Não tem conversa você, não. Você é bandidão, você é bandidão. Não tem glacinha isso, não. Não tem glacinha isso, não. Você é... Você é... Eu não tenho... Por que não trabalha de leite você? Mano, vamos trocar ideia que aí eu converso, pô. Vocês me deram choque os caramba. Eu sou cidadão de bem, velho. Todo mundo é era o que vai ficar dando choque. Não, não é a bandidão, não é a bandidão que você queria isso. Eu tava controlando. Mano, você sabe o que aconteceu? Que o cara ali, ele acabou de desmaiar, depois de cometer um assassino de três pessoas. A única coisa que eu queria é tirar a moto dali, mano. Só isso, velho. Ah, então aí você passa a lockpick na moto, então. Irmão, não é lockpick. Isso aqui é ferramenta de papai, velho. Isso aqui era pra, tipo assim, a gente poder deixar a praça mais limpa. A gente tem que ajudar a cidade. Isso aí era dever seu, policial. O que eu tô fazendo aqui é dever seu. Você é louco? Ele tá falando que é dever do policial. Você vai deixar seu oficial. Eu não deixava ele falar assim, cidadão. Não, assim. Eu não deixava. O assassino hoje em dia é... Um assassino, machuão, machuão. E o outro é do mal. É isso mesmo, é isso que eu mereço. Leva preso logo, policial. É isso que eu mereço. A cidade aqui eu já vi tudo. Quem mata sai ileso. Quem tenta tirar a moto da praça é bonito. Tudo criminoso, tudo bandidão. Beleza, tranquilo, tá certo. Meu querido, tudo bom? Tudo bom não, policial. Tudo bom não, policial. Parece que aqui quem assassina é aclamado e quem é cidadão de bem acaba sendo feito de um puto. Ah, acompanha aqui, por favor. Vamos lá. O que foi que aconteceu aí? Cara, aquele cara ali do direito assassinou meus amigos e tudo. Eu tô puto. Não achei certa a atitude do cara. Certo. A moto dele ficou largada ali no meio. Certo. Olha, não afasta não. Tá vendo? Nem me obedece. Você vai obedecer como é? Você, o colonel, te mandou ele pra levar ele lá. Não, eu tô resolvendo. Calma aí. Ó, vamos lá. Os caras são seu amigo. Tranquilo. Mas isso não dá abertura pra você efetuar um roubo de um veículo. Que não é seu. Não, que roubar, que roubar, oficial. Olha eu aqui na praça, eu sou trabalhador, não preciso disso não, velho. Trabalhador tacando uma chave mestre no veículo. Pra limpar a praça, né? Pra limpar a praça. É isso que eu quero. Eu quero é o bom da metrópole. Mas aí você vai fazer o quê? Você chama a polícia. Não é você que vai fazer isso. Oficial, eu podia justificar muita coisa, mas eu acho que a única coisa que a gente pode resolver aqui é um perdão. Eu errei. Eu realmente errei. Agir de cabeça quente. Eu vi que ele fez coisa no estresse ali. Fiquei puto com a atitude dele e a dele não justifica a minha. Errei, perdão. Não vou fazer mais não. Não, exatamente. Agora é o seguinte. Eu vou ter que levar a presa, velho. Pelo amor de Deus. Então por que eu vim aqui ter que falar isso aqui, oficial? Você tá de sacanagem? Não, você reconheceu seu erro. Isso é... Meu Deus, isso aqui eu já vi tudo. Aqui não tem perdão então, não, né? Tem perdão. Vou ter que ir preso junto com um assassino. Negativo. Na mesma cela ainda. Negativo. Tá certo, tá certo. Tá certo. Você tá totalmente errado. Total, total. Me coloca ali a mesma viatura do assassino. A gente deve estar na mesma página. Não, negativo, negativo. Por quê? Porque você reconheceu seu erro. Ele não reconheceu. Mas parece que os dois tem a mesma... A mesma... O jogamento que você... O Ceará, coronel falou que não é pra ficar conversando não. Só botar na viatura e conduzir. Vou conversar na DP. Positivo então. Certíssimo, aluno. Certíssimo. Acompanhar o caralho, rapaz. Acompanhar o cara aqui, ó. Carregar aqui. Pode ir na de trás ali, ó. Coronel, rapaz aqui reconheceu o erro aí e tá pedindo perdão. Não, o cara reconhece o erro, pede perdão, mas vai preso junto com o assassino. Já vi tudo dessa metropa ali aqui. Já vi tudo. Vou ter que descer de novo. É sério, eu tô velha pra essas coisas. O que é, Pi? Calma, coronel, calma. Como é que é? Qual que é o seu nome aqui, filho? Vamos levar a presa, oficial. Já vi tudo. O senhor vire seu rostinho aqui na minha... Isso, maravilha. Qual que é o seu nome? Levi. E o seu? Levi, qual é o dia? Não tá de dia pra você ficar com a sua... Ele vai voltar pra cidade. Eu não te perguntei nada. Eu uso o óculos a hora que eu quiser. Calma, não vem com a roupa já não, eu sou cidadão de bem. Te metrópico. Maravilha. O que você fez aí de ruim? Ah, eu fiz de ruim não, coronel. Vou ser bem sincero aqui, ó. O cara ali chegou na praça avacalhando e discutiu com meus amigos. Sacou-lhe uma chave de sei lá o que que é. Desmaiou todo mundo. O cara é um assassino, queria me desmaiar ainda. Graças a Deus eu consegui correr. Aí eu vi que o cara tava preso. Eu tirei a moto dele do meio da praça ali, né, com a chavinha mestra, que infelizmente o policial já conversou comigo. Eu falei, policial, eu assumo o meu erro, tô errado mesmo, desculpa. Não queria ter roubado, tanto que a moto tá aí. Só quero ficar na minha praça com meus amigos tranquilo, que a gente tá querendo mudar de vida, ser um cara melhor. Aí ele falou, não, eu entendo totalmente e tal. Mas infelizmente você vai ter que ser preso junto com o assassino. E pra mim isso é um absurdo. O cara é um assassino, gente. Ele matou três pessoas e eu vou ter que ir preso junto com o assassino, velho. Se mamãe descobrir isso aqui, meu Deus, eu não tenho nem advogado. Você não tem nem dinheiro, eu vou ter mãe. Ei, ei, ei. Porra. Cidadão, quem disse que você vai ser preso junto com o assassino? Como é seu nome mesmo? É Levi? Levi. Ô, Ceará. Vou repetir também de novo não, coronel. Conversa com o Levi aí. Se ele se redimir, tá autorizado por mim liberar aí o menino. Porém, é bom você fazer uma delação e falar quem que é o assassino. Senão eu te busco no inferno. É o que tá indo preso ali, coronel. É o que tá indo preso ali, coronel. Essa palhaçada aí, ó. E sabe o que ele falou? Que vai voltar e me matar de novo. É isso que vai acontecer, pô. Vai te matar de novo, pô. O cidadão aqui fica preocupado, hein, meu Deus. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho segurança. Eu tenho um lanchinho aqui, você quer? Procura o Roberto Carlos, que ele tá... E aí, madame, você gosta de um criminoso? Tô algemado, hein? Ô, meu querido. Bora lá, foi mal, foi mal. Porra, tô tentando livrar a tua, tu ainda tá... Não, 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 foi mal, viajei, viajei. Não, calor da emoção, não cê tá ligado como é que é, né? Ó, vamos lá. Eu te vi tu ali metendo a mão na moto. Eu podia te levar. Tu viu que eu fui fazer a boa pra tu ainda, vai sair com a coronel ali pra livrar o teu, né? Não, eu entendi o seu lado, pô, sério. Eu entendi, porque eu fiquei puto, mano. É de, porra, ter que dividir, sei lá, com um criminoso, mano. Isso aí pra mim é errado, pô. Eu tô querendo correr atrás do meu, tem dinheiro nem pra comprar combo. Você ia ter a oportunidade, você ia ter a oportunidade de encontrar ele lá na prisão. Mas eu quero encontrar ele na prisão, não. Não quero nem ser preso, oficial. Você tá ficando maluco. Esse cara é criminoso, gente. Eu sou cidadão de vez, tô trabalhando de busão. Eu vou fazer o seguinte. Vou tirar a sua luzinha, né? Eu vou tirar a sua luzinha, eu vou tirar a sua luzinha. Meu Deus do céu, não fala que eu vou ficar preso pra sempre, não. Acho que Leal e Jemar e jogaram a chave lá. Não, 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 não. Tenta de novo aí, oficial. A coronel já foi embora, mano. Para aqui, ó. Puta aqui, barra. Ô, coronel. Coronel. Selecionar. Minha última localização foi aonde? Mano, será que tem alguém chegando agora no aeroporto? Que se tiver, eu acho que eu faço uma amizagem, hein? E aí, doidão? E aí, doidão? Qual que é a boa? Pô, sei lá, mano. Tô meio perdido, se não é bem sincero. Porra, nem fala, mano. Só dá malucão desmaiado nessa cidade, velho. E aí, doidão? Caralho, mano. Os caras parecem que não ficam vivos, mano. E aí, madame? Qual que é a boa? Trabalhar, né? Pra sobreviver. Tá certo. Vambora, então, né? Não, agora que tá só eu e você aqui, recruto. Nós vamos te pegar na porrada, rapá. Como é que é? Nada não, tô zoando. Feliz aniversário aí, mano. Felicidades aí. Onde que pega a bike aqui, hein? Onde que pega a bike? É lá embaixo, vem aqui. Bora lá. Bora lá. Onde que pega a bike, policial? Em siga. Em bicicletagem. Seguem os bons. Ah, tô seguindo. Mano, oficial. Você é oficial. Você viu um tanto de gente desmaiado ali. Você não vai fazer nada, não, velho. Só a pergunta mesmo. Eu tenho cara de inveja, irmão. Ô, louco. Muda esse cabelo, geral, até com isso. Ah, eu quero que geral, mano. Troque. Manobra. Aqui deu manobra. Caralho. Dentro da mente do palhaço, ninguém sabe qual o seu objetivo. Mano, ninguém sabe qual que é o objetivo de um palhaço, mano. Isso é verdade, né, velho? Aperta alt. O que aconteceu no alt? Não vai fazer os outros... Aperta E. Da porra! Chutado! O que é isso, mano? Ué, essa bike aqui tá andando mais que minha BM, velho. Fala aí do bigode. Que bigode? É bike elétrica. Tenta pegar a BM. Vou lá agora. Confusão, mano. Não sei onde que pega a BM, mano. Mano, já dá pra roubar, velho. Hum... Mano, já dá pra roubar, velho? Dá, não. E aí? E aí? E aí? E aí? Tem luz na cidade sobre o carnaval Pô, mano, caralho Preciso de agitação, velho Tá todo mundo querendo trabalhar, mano Pra que o povo quer ficar rico, mano? Lembra do dia que ele tava Lembra do peitor da placa e morreu Pra comer Não, mano, a gente consegue fazer os caras de otário Não precisa ficar ficando rico, não A BM tá na garagem do lado do busão Deixa eu ver onde que é a garagem do lado do busão Hum, será que tá, velho? Tô achando que aquela ali é a garagem normal, hein Peraí, se eu pegar minha BM E fazer registradora com ela e dar fuga com ela Aí sim Tá lá, confia Então eu vou lá, mano Hoje vai ser só fuga, filho Só fuga Olha o zap Nem tem zap aqui Já vai tomando essa Tchau, tchau Tchau, tchau Rapaziada, gastei 350 conto E comprando o kit inicial Já porque a polícia catou tudo F-Lockpick, F-Os-Brigo-Tico, tudo Sabe, rapaziadinho Tô aqui com o meu aqui, ó É nóis, mano É nóis Como é que... Valeu, irmão, é isso Continuamos aqui direto da praça Sem ninguém Desempregado, Zom Querendo saber O que que vai ser O que que vai... Não, cortou o roleplay, pô Parabéns, tu também não quebra, né Caralho, mano Eu não tô cozinhando Pode andar? Não, pode andar não Pode andar não Vou morrer atropelado aqui, ó Amiga, você tá bem, amiga? Acho que vou ter que tomar um chá Nossa, todo dia isso Eu tenho que te salvar toda hora Aqui já foi, né Ai, 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 ai Terminei com a minha namorada A irmã dela gosta de mim Eu posso namorar a irmã do minha ex? Ué, mano, não sei Depende das regras aí, né Não tá escrito Em algum canto Tá proibido ou não Mano, o carro tá meio levinho Não vou mentir, não O carro aqui não tá A melhor coisa pra se dirigir, não Mas também não tá a pior, tá ligado? Vamos aos testes Eu não tô conseguindo roubar, velho O cara foi parar no espaço O que foi parar no espaço, cara? Seu teclado é switch O barulho dele é gostoso, mano Sei lá que teclado que é o meu O barulhinho dele é bom mesmo Matei ninguém não, mano Oi, irmão Ô, caralho Eu te atropelei, velho O que? Te atropelei? Não, foi quase, né, mas porra Contra não, velho Ah não, foi mal Ah não, é pro maior americano Ah, vou ficar com sede, mano Ah, vou ficar com sede, mano Ah, vou ficar com sede, Uno Ah, vou ficar com sede, mano Ah, vou ficar com sede, Tomã Ah, vai ficar com sede